Então senta aqui, senta aqui, desculpa Eu sou o Luke Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo Interrompendo sua programação Eu interrompi agora esse vídeo Só pra avisar vocês Que eu tô com um projeto novo aqui pro canal Eu tô precisando muito de ajuda Que é muita coisa pra eu fazer aqui nesse canal Então me escuta bem, presta atenção Que essa é uma oportunidade pra você E aqui no canal LukeSX, mano Eu tô precisando de um editor Eu vou contratar uma pessoa pra editar os vídeos aqui do canal Então se você edita muito bem Eu vou querer algumas referências, claro Eu vou estar avisando num vídeo que vai estar aqui embaixo na descrição Eu vou deixar pra vocês um vídeo inteiro Sem corte, sem nada Pra vocês irem cortar, fazer uns efeitos Deixar o vídeo um pouco mais engraçado Se vocês conhecem alguma pessoa que edita Indica esse vídeo aqui que tá passando agora E manda pra pessoa Ou fala pra pessoa vir mandar Ou se vocês editam também, cara Eu não vou pedir requisito de idade e tudo Se você tem um computador As únicas coisas que eu peço pra vocês É uma Ter um computador e duas Editar no Premiere ou no Vegas Qualquer um dos dois que vocês editarem Eu preciso que vocês me mandem pra me repassar o vídeo Pode ficar esperando que vai vir um editor novo aí no canal Ah, mas Luke, como que vai funcionar? Vai funcionar assim Aqui embaixo na descrição Eu vou deixar pra vocês um link apenas Com um vídeo como eu já tava explicando Um pouco maior Não vai tá cortado Não vai ter corte, não vai ter zoom Não vai ter edição Nem nada Nem uma edição Bora Eu quero ver Eu quero uma pessoa que edite Faça aquelas edição engraçada Que sai alguma coisa aqui de trás Fazer máscara Corta o vídeo bonitinho No silêncio Essas coisas, mano E como que eu vou tá escolhendo? E uma das coisas que eu já vou pedir por agora Você tem que me entregar o projeto em 24 horas Então se você aí quer crescer Quer ter alguma visibilidade Que sabe editar Sabe fazer uma parada mais da hora Presta atenção Não perde a chance E aqui embaixo vai ter o link Então corre lá Baixa o vídeo Edita Aí vai ficar passando agora aqui pra vocês O meu e-mail Específico pra isso Mas como eu falei Tem que editar no computador Pra ser um edição um pouco mais profissional E também tem que editar Ou no Premiere ou no Vegas Vocês me avisam Porque eu preciso que vocês me mandem o projeto E é preço, rapaziada A gente vai tá negociando no privado Se eu gostar do seu Só vocês verem nesse e-mail Aqui, manda lá Aí vocês vão todo mundo lá no meu e-mail E me manda, cara Por favor Se você não for editor Não souber editar Ou editar no celular Não tenta entrar Porque eu quero uma edição de computador Um pouco mais profissional É isso, rapaziada Eu vou esperar todos vocês lá no e-mail Eu vou ver e-mail por e-mail Então pode mandar Todo mundo quer fazer o teste Nesse vídeo Eu vou explicar pra vocês Vou mostrar tudo O que eu comprei Literalmente Tudo Sobre o mouse Eu sei que é uma coisa Que muita gente me pergunta É sim E vamos às dúvidas O que aconteceu com o seu mouse Que eu tava vendo só lá Eu fiz um vídeo pra vocês aí De periféricos Onde eu mostrei pra vocês Um mouse E mais um mouse pad Que eu tinha comprado Já passou alguns dias Que eu fiz esse vídeo E eu vou estar mostrando pra vocês O que aconteceu, mano Que quem tava naquela live Tá sabendo o que aconteceu Naquele dia Para os novos de plantão Eu comprei esse mouse aqui, mano Esse mouse aqui é um Death Ether Me ensinaram a falar os ingressos Hi, how are you? Pelo que eu entendi É esse daqui Que é um Death Ether V2 E pelo que eu tava pesquisando Me disseram que esse mouse aqui Era o melhor mouse disparado De todos Pra vocês que não sabem Esse mouse Ele tem 20 mil de DPI Tem o melhor sensor Que tem aí Sem contar que ele tem Um aplicativo de computador Você consegue colocar o tanto de DPI Que você quiser de 100 até 20 mil de DPI Meu Deus Logo eu, então, né Eu comprei numa loja Pra vocês aí Quem viu o vídeo sabe Não vou ficar falando muito de loja Dessas coisas Que eu vou mostrar agora Que aconteceu Não foi uma coisa muito boa E essa daqui É a caixa já aberta Esse aqui é o mouse Eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu Muita gente tava perguntando Naquelas lives Mas eu não tava conseguindo entender Esse daqui Foi o resultado Que ficou meu mouse Vocês podem ver Que aqui bem no clique Ele quebrou E o mouse Tá funcionando Perfeito A única coisa que tá com problema É esse aqui, ó Que quebrou só a carcaça Eu já mandei mensagem lá pra Razer Mas eu acho que eles vão dar o tom E essa daqui foi a pecinha, mano Que quebrou de dentro dele, tá ligado? Eu acho que ele já veio lascado Assim dentro da angoxadora Olha o jeito que ficou Sem contar que esse mouse aqui, mano Ele é muito bonito, tá ligado? Eu gosto desse designer Aí eu fiquei comigo Mas qual mouse eu vou comprar agora? Isso aqui foi uma baga A tela Foi R$ 400,00 Na live que eu fiz pra vocês Eu tava jogando com esse mesmo mouse Eu fiz uma live de 5 horas Eu acordei no outro dia com o dedo roxo Que eu tava jogando com esse mouse E ele tá quebrado bem aonde clica, tá ligado? Bem aqui, ó Onde você clica certinho Que dobrar o dedo e jogar assim E eu tive que comprar esse daqui Eu ia deixar mais um tempo aí Pra comprar outro mouse pra mim jogar Mas eu tive que ir no shopping e comprar um normal Ainda bem que no shopping vende tudo original E eu comprei esse daqui, mano Eu peguei o da Retriago Esse aqui é um mouse até que bom também Pra mobilador E ele tem um aplicativo, cara Que dá pra você colocar e controlar também Toda a DPI no computador Esse mouse aqui também É um mouse muito pesado Então ele é bom pra você Que quer jogar no mobilador também Se você quiser comprar Não vai se arrepender Sem contar que agora eu tô há alguns dias Eu acho que eu tô há uns 5, 10 dias de uso do mouse Então eu já posso falar pra vocês Como que tá Se ele tá bom Ele é realmente muito bom Eu tô jogando com ele nas lives Já faz, eu acho, umas duas ou três lives Que eu tô jogando com ele E quem quiser ele também, cara Eu recomendo Ah, mas quando você pagou nesse mouse? Nesse mouse aqui Eu paguei nele R$175 É isso mesmo Na minha concepção Eu achei a mesma coisa A única diferença é que ele é um pouco mais pesado Esse daqui que eu comprei Que era o Death Ether, mano Ele é bem levinho Eu gosto de jogar pra quem não sabe Com 400 de DPI Os dois mouses me atenderam O da Razer Deu 18 dias Foi no exato dia 18 Eu não gostei muito Quem vai gostar de um mouse Esse daqui é o mouse Tá na cor vermelha Porque é o padrão, né? Retragunzão, mano Bonitão Esse aqui, ó Tem um botãozinho Que você muda as cores Tem vários efeitos de iluminação E sem contar Que ele tem vários botões Aqui do lado Ele tem dois Três aqui na frente E aqui ele tem um botão Pra mudar os LEDs Aqui do lado Ele tem mais dois botões Ele tem um scroll Mano, é muito botão Mas eu curti muito Esse mouse Na moral Não é ruim Ele é muito bom E pra muitas pessoas Que ficou me perguntando também O que você fez com seus mouse Com teclado Que eu tava jogando Pra quem não sabe Eu jogava num teclado Meio que de paria-linha, né? O que eu fiz com aquele teclado? Eu tinha dois teclados Na verdade Os dois estavam zoados E tinha também Dois mouses de R$25 LED Essas coisinhas Bem baratinho mesmo Que eu tinha comprado Aí muita gente ficou me perguntando Pô, não tem como você me doar Ou não sei o que Que tem muita gente Que não tem também Cara, fica sempre atento Aí na comunidade Se tiver alguma coisa Algum sorteio Eu sempre vou soltar lá primeiro E nos grupos do WhatsApp Também tem aqui na descrição Muita gente ficou me perguntando O que eu fiz Pra falar a verdade Eu joguei fora Tava bem ruim Tava literalmente Não tava funcionando Tava travando Tava quebrado Eu sei que muita gente Talvez serviria Pra algumas pessoas Mas mano Quebrado do jeito que tava Não ia adiantar Isso é só perca de tempo Mas talvez mais pra frente Eu posso fazer algumas coisas Se vocês pedirem Se vocês gostarem Eu posso mais pra frente Se vocês pedirem Assim um sorteiozinho Talvez Eu posso fazer um sorteio Com um teclado Mouse Um kit mobilador Um hub Alguma coisa assim O que vocês acham? Lembrando Se você tem algum editor Ou você conhece algum editor Se você edita bem E do jeito que eu gosto Vem aqui embaixo Eu vou tá deixando pra vocês Em baixo Só você ir lá nesse link Que vai ter um vídeo Pra você baixar Baixa o vídeo inteiro Eu quero que você faz Toda a decupagem Cortar o vídeo Edita Eu vou deixar uns 5 minutos Só de vídeo Pra me ver o que vocês vão fazer O que que vai sair E depois vocês vêm aqui embaixo No e-mail que passou Aqui embaixo E manda lá pra mim Manda uma mensagem Manda um vídeo Que eu vou tá analisando Vocês cara Eu vou tá pagando o salário Você dá o preço No seu vídeo Que você for editar Na sua edição Eu vou tá pagando você Mas tem que ficar Do jeitinho que nós gostam Tem que ficar bem editado E o preço A gente vai tá negociando Tudo no privado Certo? Esse foi o vídeo Dos mouses Esse aqui era o mouse Que eu tava utilizando Esse aqui é meu atual Meu novo mouse Cara Correnix V2 Quem quiser dar uma pesquisada Mano Os mouses da Retriago Mano É muito foda Todos eles tem aplicativo Pra tu controlar No computador E lembrando Eu não esqueci o mobilador Aqui ó Eu tô investindo mais No mobilador Aqui ó Comprei esse Tripézado aqui ó Pra mim jogar no mobilador Porque ali tava triste Pra jogar Tava difícil Comprei esse tripé Pra jogar ali Pra fazer live Zona pra vocês Então mano É nóis My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm looking down Me To You It To 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 E aí